Ceguaderaldo 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 Caitane Gonzaga também sofre influência Da marca registrada do som que ele deixou Não foi Boropoxô 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 Ceguaderaldo 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 Cego Aderaldo, cantador de feiras, venceu todas, se disputou. Cego Aderaldo, Cego Aderaldo, Cego Aderaldo, cego Aderaldo, não foi por a paixão, não foi por a paixão. Não foi para a paixão